Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor na mais um dia do desafio liquid se não me engano esse aqui é o nono dia né não sei deixa eu confirmar aqui no salão de benefício aqui que dia que é hoje mano é 1 2 3 4 5 6 7 9 hoje é dia 9 o nono dia então do desafio o bagulho tá insano aqui no servidor eu tô com bastante ninja legalzinho para usar eu consegui pegar leva 51 eu tô com mais de 10k de força aí eu até que tô bem para quem tá todo frita ligado eu tô oitavo lugar do ranking mas servidor na o pessoal é segura um pouco né o cash mas tem um maluco que tá subindo bem rápido aqui com o cash que é esse maluco aqui ó esse gringo safado sem vergonha então acho que vai ser complicado ficar bastante tempo aqui nesse top aqui sobreviver tanto tempo aqui mano eu vou fazer o torneio de luta para vocês hoje aqui na minha vou fazer aqui minha formação das sujeiras aqui né mano formação do foguetão essa formação tá bem legal porque eu consigo explodir os cara muito rápido eu tenho bastante chakra por causa do Kakashi por incrível que pareça esse Kakashi tem chakra né como vocês comentaram aí eu não sei qual que é a piada do chakra se vocês puderem deixar para mim nos comentários qual que é a brincadeira do chakra aí eu sei que alguma coisa relacionado no anime lá que o Kakashi deve ter ficado sem chakra para usar alguma coisa em alguma luta então vocês deixa para mim nos comentários explica para mim aí que vocês estão ligados que eu sou tiozão no bagulho eu não manjo do da saga ali meio que do do pain para frente ali eu tô tô bem defasado então vocês puderem me explicar aí eu agradeço mano eu vou procurar uma luta aqui eu achando eu já volto a encontramos uma luta aí vamos ver quem que vai ser o nosso desafiante espero que você cheguei o forte a não é mano que sorte em hoje raprozinho salve mano Shadow o Yugi e o Patife a salvada aí galera aí da guilda eu sempre esqueço de mandar sabe o pessoal daqui né que tá jogando aqui com a gente tá dando uma moral aqui do servidor ao mano tem 8k de força é uma força razoável mas é a força nos primeiros níveis ela conta demais mano ela conta demais assim tipo o absurdo que dá um foguetão ali assim o Yugi é da guilde LOL mano o Yugi pô mano aí é vacilo feio sabe feio e a sacanagem mano pegamos o mano daqui da guilde agora como me toquei aqui aí é sacanagem mas o Yugi vai ajudar firma mano ele falou que ia ajudar firma e vai ajudar pra caramba me dando essa vitória aqui porque é complicado ganhar porque a força conta demais mano é eu sei que quando a gente tá bem forte acima dos 60 70k você pega um cara com 1k de diferença 2k não muda tanto mas se você tem tipo eu tenho 10k ele tem 8 dá muita diferença mano é uma diferença tipo absurda então os níveis mais baixo toda a forcinha ali que você conseguir tirar é vai dar diferença vai vai decidir a luta tá certo que os ninjas contam bastante também mas a força conta demais mano agradecer humano Yugi pela luta valeu Yugi desculpa aí mano é que tá ligado que o negócio aqui não tem como escolher que a gente vai enfrentar né vamos para a próxima luta então vamos ver quem que a gente vai pegar assim que achar eu vou voltar ó encontramos aí uma luta bem rápido bem eita porra agora fodeu mano agora é o Junior o Junior vocês estão ligados com o Junior da sujeira se não me engano o Junior tem canal também aí passa no canal do Junior lá do mudinho ele não fala muita coisa não um rapaz de poucas palavras mas ele é bem forte mano então vai dar trabalho para nós a minha sorte vai ser o meu chamas porque ele dá sono e vai mear o rolê do Junior fez lá ó e aí sei eu acho que eu fiz errado hein ele vai ter feito isso aqui antes mas eu vou explodir o Junior então ele não vai fazer nada mano sabe feio eu dou muito dano velho então tipo olha lá não nem nem que se ele tivesse dormindo tá ligado ele ia aguentar essa socada ali do maluco aí não tem como feio é muito dano e ali selou meu meu com a caixa ali né não dá nada não o Júnior é muito forte né mano ele tem 10k e pouco também ó é o mano aí que tá colado em mim aqui no ranking é o maluco que vai dar trabalho nesse torneio do liquid aí eu tô ligado aqui o Junior aí é absurdo mano ele sabe jogar de manhã dos paranauê cola no canal dele lá mano ele tem um canal no YouTube aí eu já comentei aí mas eu vou qualquer coisa eu deixo na descrição para vocês ele não fala nada né ele é mudinho mas o conteúdo dele é legal mano seria que o cara tenta trazer algo para ajudar o pessoal salve Junior valeu pela luta feio brigadão mesmo e aqui a gente deu sorte contra o Junior saber que ele atacava primeiro Eita porra já começou mano ele atacava primeiro mas a gente tem muito Eita nós aí lascou mano aí me o azedou a marmita feio esse aqui é o top 1 do servidor é o cara que foi para vocês lá que é da sujeira então lascou mano aí já era aí me o rolê azedou a marmita Eita olha o toquinho moleque eu acho que a gente já tá bem aqui na luta eu vou sapecar esses chamas dele porque ele não vai aguentar mano tô certeza que não me aguenta não olha lá como ele vai moleque a feio toma esse foguetão moleque toma esse soco da morte aí se o onipunch man aqui feio olha como onipunch vai moleque a feio vou ganhar do do cash aqui do top 1 do na ai caralho olha isso mano vou ganhar do maluco feio nossa azura é muito foda né mano onipunch man aqui o Saitama não tem para ninguém moleque quando o Saitama entra não tem para ninguém não olha o dedado no cu feio outra não pode falar com uma nossa falei com duas vezes falei três mano não vou falar mais não não posso falar essas coisas feio não vai dar ruim para mim não só tô meando o rolê do maluco feio lol mano vi o rolê do top 1 aqui do na mas aqui assim mano caiu aqui no canal da eclipse você vê que o bagulho fica tenso o tempo fecha a marmita azeda e a merda volta para bunda mano sabe quando você vai cagar mano você caga e a água espirra tá ligado é aquele negócio aqui aqui a água espirrou na bunda do mano aqui ele tá já largou a mão feio já não quer mais jogar e flipou a mesa lá falou o que mano o cara aqui tá virando o toquinho aqui dizendo de tudo os paranauê invertido ó já era mano já botou o iroka para dormir ó o o gai tá com a dor no joelho ali já era mano GG ganhei do top 1 na e aqui assim moleque caiu na nossa mão feio a gente faz o cara ver a noite aqui o o sol nasce quadrado aqui não tem para ninguém não mano tô bolado tô puto e quando tiver outra luta eu volto eu tô puto mano tô puto achamos uma luta aí demorou para caralho mano para achar essa luta vamos aproveitar ao máximo esse mano aqui o mano jaco o jaco vamos ver a do jaco aí vou foguetar ele aqui com o saitama moleque não vai entender nada filha como ele vai nossa moleque doida ele da chacra que já joga uma shuriken aqui do satanás agora ela vai desviar de tudo né agora é errado era para matar mano não deu dano suficiente tem que aposentar o humano ali é alguém mandou mensagem captou petoman é nós feio capitão tamo junto feito eu não sei o que que o jaco tem aqui no no fundão mano se ele tem selamento ele tem é corte do relâmpago do satanás eu não tô ligado mas pelo visto ele não ligou nada ali não então eu acho que eu vou atacar primeiro que ele aqui na os dois movimentos que eu usei então vai dar para machucar ele bastante aí ó como ele vai moleque e a no mato e nunca não mano é muito caro e tal deu toquinho feio aí sim moleque doido toma esse bico mas a bica então assim para o invertido aí moleque quando vira toquinho mano aí você já vê que eu azedou para o maluco e já toma esse foguetão aqui já do saitama e já era mano on punch man aqui no bagulho e agora a gente vai para a última luta a gente já acabou com o rolê de muita gente aí já pessoal tá desanimado pessoal tá triste e vamos ver se a gente acha nosso último combate aí do dia porque a gente tá meio surdo moleque ninguém para esse trem aqui não esse caminhão de lixo aqui não a gente vai atropelar todo mundo e aqui a gente vai ficar na sujeira mano a chama a última luta aí vamos ver quem que vai ser o humano a feio mano shadow mano é zoado mano a feio pegamos shadow ele vai ficar bolado em que vai ter um foguetão nele ele já só pode poder ficar triste a vacilo maneira da guild aqui eu acho que ele não se conheceu sei vamos ficar quietinho vamos ficar pianinho ah não reconheceu fodeu mano a feio vacila lá ele ficou bravo mano então se ele mandou emoticon muito puta ali moleque aí a roleplay né mano não gosta de enfrentar cara negro da guild porque aí zoa a rolê dos caras ou a rolê da da guild nem se né mano não sei e é muito azar mano é muito azar para pouco servidor filho e eu poderia ir no lâmina dele mas o lâmina dele já tá tipo já assinou o atestado de óbito ali já eu vou focar quem tá vivo aqui quem tá vivaço que é a sakura mano deixa eu dar um uma bola de fogo aqui muito louca já leva um ano os caras que tá muito azarado mano é foda né é torneio quando é só o do seu server é zoado mesmo porque você cata negro da guild e assim ficar fazendo filhinha para poder entrar tá ligado mas conseguimos terminar o torneio aí passamos em cima de dois brothers mas é assim que a gente faz manhã se o it da face aqui tomou um couro hoje não entendeu nada vou ficar encarando ele mano ficar encarando ele falando e aí mano e aí qual é que é a tua aí feio tomou um pau hein sai toma lá meteu um socão na lata e é isso mano brigadão para quem assistiu o vídeo aí deixa um like se você gostou e deixa um like se você não gostou também mano porque assim que a gente faz quando a gente não gosta a gente dá like para o cara odiar nós mano para gente mostrar que a gente é do contra que ninguém manda em nós e brigadão aí por tudo pelos comentários pelo carinho pelo apoio e até o próximo vídeo mano aqui no desafio líquido valeu